Tá agora lixando o controle de lixamento, digamos assim, né? Aqui, ó. Fica perfeito. Depois do controle de lixamento, vai ser feito o quê daí? Vai ser passado alguma coisa em cima? Vai ser colocado no sol, né? Avaliado pra ver se tem que olhar. Se tiver retocado. Ah, pra colocar aquela massinha, se tiver em algum lugar que não estiver pegando? Ah, verdade. Vamos lá, vamos fazer o acerto. A semana não vai dar, gente. Aqui ainda ficou no controle do lixamento. Tu lixou só o lado de lá por enquanto, né? Aham. Vamos fazer na outra tinta. Onde saiu a tinta preta significa que ficou perfeito. Aonde vamos ver. Mas tu já lixou o porta-mala também? Sim. Olha ali, ó. Ficou show de bola. Tá um pouco escuro, né, mas... Não, mas já... Não, mas já aparece bem. Olha aqui, ó. Ficou dez. Isolado aqui, ó. Ó, o número do chassi dele. Sim. Chegamos ponto ali, ia aparecer a lata. Nelson, ó. Tá bem gelado. Aqui a saia lateral aqui também. Fica cheio de roda. Tudo lixadinho. Tá no fundo já, né? Aham. Olha só, ficou perfeitinho. Verdade. Aqui, ó, aparecendo um pouco da lata também. Detalhezinho. Vou focar aqui. Que daí mostra que foi pouca massa, né? Sim, foi bem pouquinho, ó. Ficou os detalhezinhos aqui que já aparece a lata, ó. Dá pra ver que ficou quase só no ferro. Eu gostei também da parte das soldas aqui na coluna também, que nem aparece. Isso aqui ficou show de bola. Muito bom mesmo. Daí o capô, daí o Sarita vai lixar semana que vem? Sim. Tá lixo. O Opala já tá tomando forma. Obrigado.